A arte na sua mais pura essência O som, a cor, o ritmo, a arte Nos grupos artísticos da UFPR, a comunidade interna e externa da universidade encontram uma forma de consumir e também de produzir arte E a temporada para a seleção de novos integrantes está aberta para aqueles que desejam explorar seus talentos artísticos Participar de um grupo da Universidade Federal do Paraná envolve pesquisa, prática, ensaios e apresentações em teatro, dança moderna, música orquestrada, coro erudito e MPB A participação é aberta a toda a comunidade com mais de 18 anos Cada grupo definiu datas, horários, pré-requisitos e critérios de avaliação de acordo com suas especificidades É importante ler o edital do grupo de interesse para conhecer os detalhes do processo seletivo Todos os grupos são vinculados à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC Os ensaios costumavam ocorrer no prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade Mas durante a pandemia, são realizados de forma remota A arte no geral é importantíssima e os grupos como o coro, a téssera, o grupo de MPB, a Orquestra Filarmônica e a Companhia de Teatro envolverá ainda mais as pessoas com a arte e possibilitará desenvolver as suas competências sociais, artísticas e culturais Unindo o fazer artístico e a pesquisa Finalidade que tem a Universidade Durante o ano, os grupos apresentam espetáculos gratuitos e com reconhecida excelência artística Para participar da Orquestra Filarmônica, é preciso tocar o instrumento pretendido em nível intermediário ou avançado Aí é só gravar um vídeo sem cortes de um movimento de um concerto barroco, clássico ou romântico Serão selecionados instrumentistas para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversa, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, tímpano, percussão e piano O grupo de MPB já encerrou as inscrições para novos membros, mas com ensaios online E uma programação intensa, a ideia é preparar a nova temporada de apresentações gratuitas A Companhia de Teatro, que integra o Teune, o Teatro Experimental da UFPR Seleciona novos membros até esta segunda-feira, dia 8 O formulário de inscrição está no site da Proec, na aba da Companhia Os candidatos pré-selecionados vão passar por uma etapa de audições online a partir do próximo dia 22 A Tessera Companhia de Dança da UFPR comemora seus 40 anos em 2021 Uma história de quatro décadas desenvolvendo uma linguagem própria e uma estética diferenciada por meio da dança moderna e contemporânea Um núcleo propagador de ideias e propostas que transitam as fronteiras das linguagens artísticas Principalmente o teatro e a dança Até dia 15 de março, os interessados podem preencher formulário de inscrição E também enviar link para vídeo de uma apresentação de trabalho coreográfico solo e autoral O Coro e o Madrigal da UFPR vão abrir inscrições para novos membros tão logo seja possível realizar atividades presenciais na instituição O Coro tem mais de 50 anos de existência e promove um acompanhamento sólido para os cantores do elenco O Madrigal é um grupo formado por cantores que vieram do Coro com o objetivo de aprimorar a técnica do canto erudito Esses grupos existem na Universidade há muito tempo, são um patrimônio da Universidade Federal do Paraná E nacionalmente reconhecido pela sua competência e pelo trabalho artístico e cultural que desenvolve A participação é aberta para membros da comunidade interna e externa da Universidade Federal do Paraná E vocês podem visitar o nosso site www.proec.ufpr.br E observar quais são as regras e os datas para a inscrição em cada um desses grupos E atividades causadas de sintomas E atividades que compatremia ohelm OUTPUL E atividades que Nokia Edin� E atividades queнесam as regras e as regras e as regras e rum mãos que ten dias já estão registradas Obrigado.